Vou ligar o sinalizador galera Ô véi do rio Ô véi do rio Ô véi do rio A gente só veio ajudar Véi do rio Ô véi do rio Espera Ai caralho, não tô vendo nada Minhas coisas Ah véi do rio Cadê o senhor véi do rio Eu só vi filmar O que aconteceu com minha lanterna não funciona véi do rio Véi do rio Véi do rio Véi do rio, cadê você Véi do rio Véi do rio Véi do rio Cadê o senhor Felipe Felipe Cadê você cara Véi do rio Cadê o senhor véi do rio Felipe Olha lá Tá no rio Felipe Socorro cara Olha lá Véi do rio Volta aqui Galera Olha lá O outro lado do rio galera Eu vou entrar Eu vou entrar Droga Apagou minha luz Merda Véi do rio Bosta Liga lanterna Liga 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 Ligou Véi do rio Que água gelada Véi do rio Véi do rio Véi do rio Eu tô indo Véi do rio Lanterna Lem Ih Véi do rio Nossa galera, a lanterna do Jordi Ué, tá funcionando? Jordi 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 Galera do céu, cadê o Jordi? Jordi Jordi Moça Jordi Rapaziada do céu, Jordi Mano Jordi Galera do céu, o Jordi tá na água Jordi Jordi Galera Jordi Rapaziada do céu Jordi, acorda Acorda, Jordi Ai meu Deus Jordi Nossa, galera Galera Jordi Não podia, não podia, deixado sozinho Jordi Saia mano Rapaziada Mano Jordi Jordi Que que aconteceu mano, cê tá gelado mano Que fedor de paeiro mano Como é que cê foi parar lá Jordi? Eu não sei Mano, cê tá gelado mano Rapaziada, cê tá bem? Mano, como é que cê foi parar lá dentro d'água? Eu achei tua lanterna mano A tua lanterna tá funcionando Jordi Eu tava com duas Cadê a outra? Olha aqui ó Eu derrubei Mano, eu tenho uma blusa lá no carro Eu vou buscar minha blusa lá Mano, eu vou buscar minha blusa Você tá bem? Aguente Galera, eu vou buscar minha blusa Não, é rapidão Galera Não vai ter jeito galera Eu tenho que pegar minha blusa lá no carro Ai Ai galera Tá muito frio Ai, travou minhas pernas Ai Minhas pernas travou Véio do Rio Por que você fez isso comigo? Você tentou me matar Você tentou me afogar Eu só quis te ajudar Véio do Rio Eu tô com cãibra Eu não consigo andar Felipe Felipe Pronto, o Felipe foi Cãibra galera Muito frio Felipe 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 Biga blusa Mãe Que show Eu vou pescar. Eu vi ele, Felipe. Felipe, cadê você, cara? Ai, cãibra, meu Deus, cadê a saída desse lugar? Minhas pernas, galera. Ai, cãibra de frio, mano. Ai, cãibra de frio, mano. Felipe, o que você está fazendo, cara? Felipe, o véio do rio, Felipe. Atrás de você, Felipe. Atrás de você, cara. Ai, cãibra de frio, cara. Larga isso. Ai, minha perna. Larga isso, cara. Larga. Larga essa vara. Sai daí. Sai. Felipe, ele estava atrás de você, cara. Mandou. Respira. Eu estou com frio. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você estava pescando, cara. Olha o paieiro aqui no chão. Levanta. O que aconteceu? Sai daqui. Está frio, cara. Por que está molhado, Georgi? Mano, o que aconteceu que está molhado? Eu não consigo mais. Georgi, o que aconteceu? Cãibra. Ai, minha cabeça, cara. Precisamos sair daqui. Que dor de cabeça, mano. Felipe. Por que você está molhado? Eu estou com frio, cara. Eu não consigo andar. Eu não consigo andar. Felipe. Mano, o que está acontecendo, Georgi? Eu não consigo. Por que eu estou molhado também? Mano, vamos lá para o carro, mano. Eu estou com frio. Eu não consigo andar, mano. Eu preciso me esquentar. Mano. Vai ter que fazer um fogo, mano. Mano, por que você está tudo molhado? O que aconteceu, homem do céu? Ai, minha cabeça, mano. Vai. É por aqui a saída. Mano, o que está acontecendo com nós aqui, Georgi? Vai. Ai. Eu preciso me esquentar, mano. O que está acontecendo? Meu, estou me dando importremia, mano. Que dor de cabeça. Por que eu estou molhado também, Georgi? Você está tudo molhado. Olha as minhas botas. Mano, você está tudo encharcado, Georgi. Vai, só sai. Vai. Mano, o que está acontecendo, cara? O que está acontecendo, cara? O que está acontecendo com nós? Onde que é a saída? Pra cá. Consegue vir aqui? Eu estou com muito frio. Nossa, olha ali. Ele ali do outro. Por que você fez isso? Ô, Georgi, vai vir aqui, cara. É a segunda vez, cara. Está acontecendo com muita coisa louca com nós. Ai, cara. Cadê as minhas coisas que estavam aqui, Felipe? O K2. Mano, caiu aqui. Ó, Felipe. Vai. Ele está mandando ir embora. Ai. Só sai. Vamos. Não. Eu falei para o Nanocultor. Ele está muito perto. Vai. Só vai. Ô, nós já não passamos aqui? Não. Eu não sei no que é a saída. É ali a saída. Vai. Mano, você está tudo molhado, homem. Eu estou com muito frio. Meu. Cane, Felipe. Eu não consigo mexer meu joelho, cara. Do joelho para baixo está travado. Eu acho que eu fiquei uns... Eu fiquei... Acho que eu fiquei uns 5 minutos debaixo d'água. Ele não está vindo atrás? Não. Vamos para lá, cara? Vamos para o carro? É, galera. Já se passaram dois dias desde o ocorrido. Estou editando vídeo agora porque os vídeos saem numa proporção que eu não sei porque... Tipo, eu gravo e tem um rapaz que edita para mim, né? Ele que vai postando conforme os dias vão passando, conforme vai ficando pronta a edição. E ele me pediu para mim fazer um final porque nós se esquecemos de fazer um final. Porque a gente foi até o carro, eu vesti minha blusa, me esquentei e fomos embora. Esqueci totalmente de fazer um final para o vídeo. E estou falando aqui para vocês que... Deu tudo certo. Hoje a gente já está indo gravar um outro vídeo. A gente está indo voltar na casa que sai sangue das paredes. A gente vai fazer um Spirit Box e tentar descobrir o que acontece naquele local. Lembrando, galera, está tudo bem com a gente. Essas coisas acontecem. Então, deixe seu like se você não é inscrito. Se inscreve no canal. Até os próximos vídeos. Então, deixe seu like. Tchau, tchau.